Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Jejojo na facinha, uma coxa importada, meio preparada Vem, vem, é fote, vem, vem, é fote, vem, vem, é fote Gabriel, que que é você? Vem, vem, é fote, vem, vem, é fote, vem, vem, é fote Vem, é fote, vem, é fote Ela gosta que puxa o cabelo dela, ela gosta que bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota Vem, me quer, mas eu sei que ela me quer Zero, um, é zero, dois, por isso eu sorri da mulher Vem, me quer, homem, quer, mas eu sei que ela me quer Zero, um, é zero, dois, por isso eu sorri Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Pássaro, quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Do frete de lado, por cima, por baixo, gemendo baixo Com amor e com carinho Faz o movimento Sentando um vincuado Vendo um chup-chup, gravado e no olhado Joga de latinho, que eu vou encaixando Caraca, safada, vai movimentando Faz o movimento Voké, 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 v Me bebi, posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes, quantos meses A peste tá cheio E o coração vazio, vazio, vazio Pelas ruas do rio Na guerra, eu sou um baile, se tenta cercar Pra me iluminar, eu tento arrumar, não Todos ao redor, mas eu não vejo, não Aprende a jogar, sempre assiste, não Essa garota que é triste, mas ela não tá sabendo o que diz Ela gasta quase todo o meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero Eu sei que o melhor tá por ver, por mais que eu queira esse fogo por perto Não encaixa mais, eu posso me distrair Essa garota que é triste, mas ela não tá sabendo o que diz Ela gasta quase todo o meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero Eu sei que o melhor tá por ver, por mais que eu queira esse fogo por perto Não encaixa mais, eu posso me distrair Não fala mais de... DJ Gabriel Sarmento O DJ Cafa Geste do momento Vai Joninho, anda pra elas Yo fruto Joninho Vap, 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 vay, 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 vay Amém.